Sabe, sabe, rapaziada, caiu a iluminação, ei, caralho, que susto da porra, é, caralho, calma aí, calma aí, ao vivo é assim mesmo, né, sabe, sabe, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, fechou aqui na área, mas não vou editar, bora assim mesmo. É, seguinte, primeira coisa que eu quero pedir pra vocês, é, preciso muito da ajuda de vocês, então curte o vídeo, se inscreve aí no canal, muita gente tá assistindo os vídeos, mas não tá curtindo, não tá se inscrevendo, eu tô com 500 inscritos, mais ou menos, eu preciso de mais 500 pra chegar nos mil e começar essa remunerada aqui pro YouTube, então me ajuda, me ajuda, que eu te ajudo, então vou fazer a minha parte, vou te ajudar. É, vou trazer um mercado aqui, é, que bateu muito, muito mesmo, das últimas oito entradas que eu fiz, bateu tanto 2,5 quanto 3,5, e a primeira coisa que eu vou te mostrar é o resultado. Você já tá vendo aqui na minha tela, né, então vamos lá, ó, uma entrada de 3,5 bateu, 2,5 bateu, 3,5 bateu, 2,5 bateu, você tá vendo que é sem cobrir, né, que eu não tô sempre com o mesmo valor de 75 centavos. Aqui também, 2,25, né, a hora de 2,5 bateu, 3,5 bateu, 2,5 bateu, 3,5 bateu, aqui também, é, 2,5 bateu, fechado. Então tá batendo muito, como vocês tão vendo, né, e eu tô indo com cautela, como sempre, com cautela. O que eu quero dizer pra vocês é que em algum momento vai ter red, sim, mas a assertividade é muito alta, então não sei qual a necessidade de ficar fazendo martingueio, tá? Aí vai muito na tua gestão, muito na tua banca, muito no teu bolso. O mercado é esse daqui, ó. Esse, o mercado vale pras duas ligas, tá, de futebol virtual. Mas, como sempre, eu vou usar essa aqui, que eu prefiro todos os jogos numa linha só, eu acho que é muito mais fácil, né? Então vamos lá. Se eu não achar o mercado aqui, eu pauso o vídeo. Quando eu, quando ele aparecer, eu volto, que é o que, ah não, ele já está aqui, ó, beleza. Ó, o mercado que a gente vai operar é sempre esse aqui, tá vendo? A gente vai buscar sempre o jogo que o mandante tá com uma odd de 1,83 ou menos pra ganhar o jogo, certo? Mandante, odd de 1,83 ou menos pra ganhar o jogo. Que normalmente é United ou City. Você pode procurar pelo nome dos times também. Então a gente vai vir aqui. Over 2,5, over 3,5. 0,75. 0,75. É exatamente o que eu tenho feito, tá? Tem algumas regrinhas? Vamos lá. Essa entrada especificamente que eu fiz aqui pra mostrar pra vocês, eu não faria. Por que que eu não faria? Porque na linha seguinte, ó, no próximo jogo, já tem o do Arsenal também. Que também tá muito baixa a entrada. Então eu não faria, beleza? Eu não faria essa entrada. Mas eu fiz pra mostrar pra vocês. Como falta muito tempo pro jogo começar, vamos até ver aqui quanto tempo falta. Cara, faltam 12 minutos pro jogo começar. Então pra vocês eu volto em 3 segundinhos. Eu vou pausar o vídeo aqui. E daqui a pouquinho eu volto quando o jogo começar. Bom, rapaziada. Uns 20 minutinhos. 20 minutinhos. 20 segundinhos pra começar o jogo. E pra ajudar, travou a minha tela. Ô, beleza. Eu travei. Vamos, voltamos. Nós voltamos, mas a Beth não. É, vamos lá. Aqui é o jogo do United. 20 segundinhos. Ah, beleza. Vai dar tempo de pegar desde o início. Ai, caralho. Quase meia-noite, hein, mano. Dá uma moralzinha aí. Não parece de... É... De se inscrever aí, pô. Dá aquela força, hein. Bora pro jogo. Vamos lá. Ah, então a gente fez a entrada no... 2,5 e 3,5. As últimas 5, né. As últimas 4 ou 5 a gente fez, bateu. Vamos ver as últimas 4. Tanto 2,5 quanto 3,5 bateu. Vamos ver se essa a gente também consegue pegar um win. Começou o jogo. Bola rolando pra você, amigo da Globo. O goleirão pegou. Vamos lá. Tão deixando a gente sonhar, hein. Ó o Norwich aprontando pra cima do United. Pênalti, 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 pênalti. Pô, rapaziada. Mais um golzinho nesse primeiro tempo, hein. É, acho que vem o nosso primeiro head, hein. Tá com cara. Mas é bom, pô. Eu até gosto quando saiam uns heads. Pra vocês verem que o bagulho não é... Não são só flores, né. Vamos ver se o United consegue. Diminuir, não. É, deu head. Infelizmente deu head, mas que é isso. É isso. As apostas são isso. Os meus vídeos são muito verdadeiros. Verdadeiros. Eu podia ficar editando e gravando mil vezes até pegar um green. Mas não, velho. Tá aí, deu head. De 10 entradas eu acertei 8. Sem robôs, sem sites de análise. Sem martinguei. Eu tô super no lucro nessa... Nessa estratégia aqui. Então é isso. Espero que você tenha conseguido pegar o conceito, pegar estratégia. E você tem um pouco de gestão. Porque o head, em algum momento, vai vir. Fechou? Aquele abraço. Salve, salve, rapaziada. Cai.